E aí clã, Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Bloodstained, Curse of the Moon 2, que a gente está fazendo no gameplay do capítulo 1, e hoje a gente pretende fazer as áreas 5 e 6, esse é um jogo de plataforma para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, que está valendo muito a pena, vamos lá. Muito bem, no último episódio a gente passou pela área de gelo, né, e a caverna, e a gente vai para o vulcão, se não me engano castelo, vamos lá. Não pode ter receio. Vamos usando aí os recursos. O personagem tem. Se ficar muito econômico fica ruim, viu. Zanguizos quebra, corta até o... Corta até os projéteis. Qualquer queda é morte certeira. A gente alterna para o cachorrinho. Essas áreas que tem pulos mais enjoados. Antes a gente usava a menininha. O dela é longo. Mas nada supera. O lula contínuo dele, né. Ele flutua. Ele é melhor que isso. Não tem como... Derrotar isso. Tem a caveirinha mirando para cima, mas... Não tem como né. Chegar ali com esse personagem diferente. Tem momento. Que burrice. A gente nunca alterna. Tem que ter que ir lá. Vou deusar tudo aqui ó. Essa parte... É melhor. Sai mais barato. Usar as skills do que ficar sofrendo. Aqui também é meio enjoado. A gente vai só usar. Vamos embora daqui. Por sorte não deu nada. Perdemos nosso cachorrinho. Muito bem. Meio tenso. Vamos alternar. Assim não perde mais nenhum personagem. Tem que ficar dando uma calibrada. Aí você utiliza. Agora a gente pegou a skill principal dela. Tirar HP. É muito importante ter. Tem uma parede secreta. Não. Sempre pegar as malinhas também. Pegar cada vez mais vidas. Pegar cada vez mais vidas. Não tem problema. A gente já sabe depois. Onde ficam os inimigos. Usar recursos dela. Pegar mais HP. Preto aqui. A gente tem bastante. Mágica. Tiro não pega. Isso aqui. Vai ser bom. Tem uma pingada no cenário. Tem uma pingada no cenário. Tem uma pingada no cenário. Tirei. Ui! Limpinho! Vou guardar a chame extinguir e continuar. Sempre tem os segredos. Vamos indo por onde a caveira indica por aí. Até agora vai ficar bastante difícil da vida. Esse é o cachorrinho aqui. Uh, deu tudo certo. Acabarmos nosso HP fora. Infelizmente a gente está chegando no chat. Sem o cachorrinho. Um jeito vai enfrentar a si mesmo. Um som. Um som. Quarenta. Eu acho que vai ser um sucesso. A gente perdeu o esquive. Também tem de certo de enfrentar isso aqui. É tipo pesadelo. Vamos observar. Certo aqui é a das pedras. Deu ruim. Apesar de... Ele está se esforçando para não errar. Deu ruim de passar por aí. Em Deu ruim! É tipo descerと思ilir o barco. Opa! Opa! Tomou já uma pedrada na cabeça, não é muito legal. Nossa, eu não imaginei que ele ia atirar ainda viu. A gente tem que guardar aqui até o momento. Quase deu muito ruim. Por isso que é importante o cachorrinho nessas horas. Vamos para a próxima área. Passamos de primeira, sem sofrimento. Olha! Fica um tontinho ai, acho que dá calor. Agora sacou a fuga do titano. Acabou a área. Os personagens voltam. O chefe dessa área é terrível. Não tem outro nome. Vou dar uma voltada aqui que tem poções para todos os lados. Esse ponto está recheado de poções. Não vai se aproximar. Tem 2 dragões ao fundo, mas não tem nada a ver. Não tem uma voltada aqui que eu achei que eu achei o chão. E aí ó. Aí ó! Os inimigos eles não voltam, só se você para casa. Não me deu tudo errado. Queria ter tentado ir pela porta ali, mas precisava ter subido no baú. Não se esqueça. Por isso vale a pena usar as atividades. A possibilidade de curar. O cachorrinho não dá para afundar ele no chão. Mas não recuperamos o que queríamos. Fazer um bem bolado. Você pula com um personagem e troca com o outro. Aqui é mais arriscado. Vale a pena... Você usar as habilidades do personagem para não perder uma vida. Aqui a gente aumenta nossa força de ataque. Sucesso! Sempre priorizando o cachorrinho. Aqui tem um dono fantástico. Mune a espinhos e mune a tudo. Que bicho apelão. Que a gente tem uma passagem secreta. Eu deveria ter usado... A botina fica bom. Vamos continuar. As águas ao fundo. Essa porta é bastante chata. Lembro do Mega Man isso aqui. Também não gostava disso no Mega Man. Ali também é um negócio que não dá para fazer agora. Mas é bom saber que existe. Tá imaginando como chegar lá... O personagem vai surgir no futuro. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Completamente dos ratinhos quase que a gente perde nosso personagem. Nossa. Vamos tirar uma dor na voz. Eu queria muito um negócio de vida até lá. Aqui vamos bem devagar, os inimigos são enjoados aqui. Só tem inimigos joando, qualquer coisa avançando só vai procurando. Tá bem que deu tudo certo. Eu juro que eu quero cura. Uh, quase. Aqui eu acho que é preciso subir. Não, não é. Aqui eu acho que é preciso subir. Não, não é. Não queria mesmo. Aí, finalmente a cura. Tá ficando no limite. Tem que poder usar o robôzão, né. Eu estou mandando aqui, irmão. Aí, ó. Recupera facilmente. O robôzinho também. O que é isso? Toma. Foi feio. Um ninja diferente. Um ninja da rasteira e outro pula. O azul pula e o cinza da rasteira. Tava pra ir rastejando ali, mas tinha preferido pegar o coraçãozinho ali. Assim ficou pronto, um infiltrado com ele. Vai subir para a cima niوج Edwards está vendo como quinha. Isso está aqui. Amor que sai não, mas não é tudo hot não é? Era isso que eu virei com sanguíeto? A gente abusa um pouquinho. Vamos cortar caminho aqui. Oh! Skills em! Aqui no port perdeu o robô de gelo. E o melhor jeito é fazer isso aqui. Perdemos toda a nossa energia no momento. É melhor do que cair. Bem legal. Triste. Tem que dar um jeito nisso aqui. Tá bom, tá razoado. Agora esse chefe é o seguinte. Nas duas paredes vai aparecer uns totens. Primeiro você tem que captar os totens. Os dois primeiros. O último não tem importância. Mas os dois lados tem que fazer. Eu tenho que observar. Eu tenho que observar. Um pouco de dano. Também é assim. Pronto. Pronto. É só isso. É só manter o HP em dia. Os três pilares do mix. Um dos dois. 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 Um dos três pilares do mix. Cuidado com os bambolês. E os choques léficos. Momento bom, muito bom o momento. Caiu, mas não tem problema. Feito, agora se afasta dele. Mas esse é no capítulo 1, no capítulo 12 você pode dobrar o número de projetos que você viu aí na tela. No capítulo final você pode apossar que ele nunca vai ficar embaixo dos pilares, senão fica bem mais difícil você atacá-lo. Bom a gente vai encerrando por aqui a gameplay de hoje. Se vocês gostaram deixa o like e se inscreva no canal. Já tem mais um episódio, uma série. A gente aqui joga jogos indie, Metroidvania e entre outros. Deixa um comentário para a gente que a gente sempre pode estar nele respondendo. Até o próximo vídeo e vamos lá.